Canta! Canta a música? Canta a música, cara! Olá, galera do Por Onde Fui! Bom, estamos aqui no carro, bebendo a cadeirinha, o aqui de cinto, mas não estamos na estrada. Mais ou menos, estamos indo pra São Paulo. Estamos indo pra São Paulo. Você sabe que a gente mora em Brasília, estamos indo pra... Estamos, na verdade, é muita gente, né? Marcos está indo pra São Paulo de avião. Meu Deus, fazer o quê? Comprar a nossa van. Será? Você que está vendo esse vídeo vai saber daqui uns 10 minutos, no máximo, se deu certo ou errado. A gente ainda não sabe aqui no passado. Você acha que vai dar certo? É tão comédia, velho. Marcos está indo pra São Paulo comprar a van. Essa é a loucura da vez. Estamos cansados dessas vans de Brasília que não atendem o que a gente quer. Em São Paulo tem três opções boas. Uma muito boa e duas boas. Então, eu conversei com um vendedor de uma loja. Eu estou indo lá, então. Marquei com ele 3 da tarde, são quase 11 da manhã. E quem sabe seja essa, hein? Ela está até anunciada, assim, perfeita para motorhome. Nossa! E uma coisa peculiar. As vans que são categoria B de origem estão 100% em São Paulo e Rio. Porque tem regras lá de circulação, de carro, de caminhão. E ela não é considerada um caminhão. Então, pra gente, é interessante. E esse é um caso de uma van que é categoria B. Aqui em Brasília, o IPVA dela cai pela metade. Então, nós vamos lá ver essas vans. Curiosamente, as três são categoria B. Eu e Léo vamos ficar aqui esperando notícias do Patai. Pra ver se está tudo certo. Pra ver se ele comprou. Aí, talvez, a gente vá também pra dar uma olhada. Enfim, a gente está resolvendo ainda quais são os próximos passos. Mas, primeiro, é que o Marcos vai levar vocês de avião pra São Paulo. Pra procurar pela van perfeita. Você está ansioso? Você está ansioso pra saber? Será que você vai ter uma van até o final desse vídeo, cara? Será? Hein? Hein, caixinhos? É? Você não sabe, né? A gente também não. É, é como fala, como habla. É, é como fala. Olha aí, está muito bonita mesmo, por isso que eu vim correndo, eu não tenho nada para falar do carro, nada para falar do carro, olha aqui em dentes, como é que está. 40 mil rodado, olha aí que estofado, chão. Apertura de porta, aqui dentro perfeito, a única coisa que tem, que eu vi aqui, é esse amassadinho aqui, inclusive a nossa tinha, para vocês verem aqui, besteira, não atrapalha o fechamento. Fazendo aqui a calibragem dos pneus, já já vamos sair para pegar a estrada. 5-1. Vamos lá, a primeira vez que eu vou ligar o carro, sendo o meu. Pisou na embreagem, apertou, ligou. É muito chique, show demais. Até mais. Aquele papelzinho verde você tem que aproveitar na portaria, viu? Pode deixar, obrigado. Obrigado, um abração. Esse é o rapaz que vendeu para a gente, está aqui, o papelzinho que ele falou. Agora é minha responsa, enfrentar esse trânsito de São Paulo, voltar para casa, com um carro novo, um novo motorhome e uma nova casinha. Nada ainda, zerada. Não consigo nem mensurar para vocês a felicidade, sabe? O trabalho que é vir para outra cidade, pegar avião, enfrentar dois dias de viagem para voltar. Mas é sonho, né gente? Sonho, a gente tem que tentar fazer o máximo. E agora vamos partir então para a construção. Muito trabalho para fazer, alguns meses, mas com imensa felicidade. O carro saí daqui, revisado, tudo certinho, conversei com o técnico, qualquer coisa que tem que fazer, nem que eu tenha que deixar o carro aqui. Ele, ó, carro perfeito. Então, vamos seguir com nossos planos e vocês vêm com a gente aí nessa estrada de volta. Ainda sem seu motorhome, mas logo esse carro vai estar viajando por todos os lugares dessas Américas e quem sabe o mundo, hein? Vamos lá, então, voltar para casa. Parei aqui no Lago Azul para dar uma enficada. Estou na Bandeirantes porque, nossa, é tenso dirigir em São Paulo. Nunca tive um carro tão grande assim. Ficava preocupado. Muto, motoboy, carro. Nossa, gente, loucura. Então, paradinho. Paradinho aqui para dar uma respirada, dar uma descansada. E, cara, muito feliz, muito feliz. Estou em contato com um amigo para ver se a gente consegue fechar um encontro bacana agora aqui no meio da rodovia, num grau da vida, mas vamos ver se dá certo. Gente, é que dá para comparar legal. Olha aí a diferença. Deixa eu chegar mais perto. A diferença de tamanho entre a Boxer que a gente tinha, era exatamente essa daí, e a nova. Elas estão na mesma posição da vaga. E olha que a Sprint é até mais para frente. Eu encostei as rodas da frente no E-Fill. Cara, é muito grande. Impressionante. É, o cara aí... Para onde? Está aqui o Léo do Desbrava, veio ver, primeira pessoa a ver a van até antes da Nath. Nath, está aprovado, hein? Vai ficar chique essa construção aí. Conta com nós. Não, conta com nós não. Não. Conta com a van ou não? Se você falou, vai ter que falar agora, hein? Por que que conta com nós? A gente vai construir essa van aí, né? Fui contratado para construir essa van aí, né? Mas assim, poxa, a última Kombi ficou muito top, cara. Constrói igual para mim, só que de um jeito maior numa van. Eu falei, eu consigo, vamos lá. Então a gente vai construir essa van e a Kombi juntos, beleza? É POF, né? POF Construções, né? POF Construções. Qual que é a construção sua? Já sexta? Cara, acho que se contar a Kombi do BMA, essa é sétima. Sétima? Com reformas ou só de construção? Não, com... Eu roubo, né? Eu tive duas reformas. Duas ou três? Não, com construção, com construção. Ah, essa daqui vai ser então a quarta. A Judite a gente construiu duas vezes, mas a gente tirou tudo e fez de novo. Não, só não reformou a que tava. É, eu tô indo para a terceira. Então, sem reforma, eu tô indo para a terceira. A gente ficou papiando aqui, mas já ficou tarde, tá de noite, já tem que pegar a história, já tem que ir para casa, tem que trabalhar, então... Vou ter que seguir. E ele não trouxe a Kombi, ele veio de moto. Ele veio de moto, velho. Eu queria ver a Kombi. Não, mas ele falou assim, pô, não, é rapidão, porque senão vou atrasar, não posso dirigir de noite. Falei, ah, vou de moto, é rapidinho. Nem me toquei, é para fazer suspensa para a Kombi, entendeu? Ela tá muito daorinha, você precisa ver pessoalmente, no claro, de dia, tá? Então vamos levar essa Kombi para a Brasília para a gente construir. Assim que espero, por favor. Coisas malucas da estrada, né? Eu quis dormir nessa pousada aqui, não tem vaga, mas ela deixou eu estacionar o carro lá, acho que eu vou dormir na van mesmo. Um banco da frente. Vai. Aí ela falou, ó, tem um dormitório ali dos funcionários, não tem ninguém lá agora, vai lá tomar banho. Nossa, suja aqui. Meu Deus, que caos. Tá caindo coisa do teto. Falou, tá? Vamos ver aqui, ela falou que tem um chuveiro aqui. Ah, é aqui, ó. Descolou esse chuveiro aqui. Que doideira. Mas vamos lá. Ih, de graça. Ela, você tem toalha? Eu falei, tem toalha. Então, se quiser tomar um banho lá. Tô aqui. Vamos lá. Pô, bom demais o banho. Mas muito tempo sem alguém frequentar esse banheiro, tá um puro pó. Aqui, tá vendo? Mas, pô, excelente. Agora eu vou devolver a chave pra ela. E vou me adiantar na van lá. Primeira vez que eu vou dormir na frente de uma van, assim, um espacinho curto. Mas, só até amanhecer e sigo viável. Agora vamos ver como vai ser essa noite. Agora é me virar aqui. Pelo menos tem o Wi-Fi que eu consegui ir lá a senha. Comprei uma água. Tem a energia do carro, mas eu tenho um carregador portátil aqui. E vamos lá. Não dá pra dormir de boa nessa posição aqui. Cazaquinho de travesseiro. Ó. Tá tranquilo. Não dá pra esticar os pés, né? Mas, pra uma noite, assim, tá suave. Bora lá. Amanhã eu volto pra contar pra vocês como é que foi essa noite aqui. A primeira noite na van. No dia seguinte. Seis da matina, eu vou volar. Os caminhões que me acordaram aqui. Os caminhões volados, vocês estão conseguindo ouvir. Então, eu vou seguir viagem também. Vou vir aqui mesmo. Não foi a melhor noite do mundo, né? Mas ia pra dormir legal. É, eu fiquei aqui embaixo de uma árvore. Toda hora caía coisa em cima da van. Tá, 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 tá. Eu acordava desacostumado, né? Mas vamos lá. Vamos seguir. Tem muito chão ainda. Saindo agora do estado de São Paulo, chegando aqui em Minas. Há uns 40 quilômetros, mais ou menos, de Uberaba. Olha que bonito o rio. Então, primeiro estado cruzado pela van. Ó, falta ainda uns 550 quilômetros, ou mais, acho que mais. 590 quilômetros pra chegar, mas hoje ela já dorme em casa. Então, vamos lá, Minas Gerais. Dá uma paradinha pra almoçar no posto Décio. Se você passar aqui pelo Triângulo Lineiro, cara, é muito bom esses postos Décio, tá? Tem muita estrutura. Gente, eu já fui uns 3 aqui. É muito bom mesmo. Agora eu tenho que caçar um canto pra van, que não cabe em todo lugar, né? Vamos ver aqui. Tive que parar aqui na vaga dos caminhões mesmo. Peguei uma vaga, mas tá de boa. Tem muita vaga ainda. E é só pra almoçar rapidinho, porque realmente ali, onde ficam os carros, nessa van ficaria bem apertada. Eu até tentei essa vaga aqui, mas eu não achei legal não, porque atrapalha só se eu parasse atravessado. Mas não dá. Então, vou parar lá nos caminhões mesmo, almoçar e voltar pra estrada. Chegamos no Goiás. Agora é só cair pro chutebol. Agora é mais umas 4, 5 horinhas pra brincar. Chegando, pessoal. A Nath tem meu GPS, então ela deve saber que eu tô chegando. Ah, já vi ela lá. Ah, meu Deus. Depois de dias esperando. Cuidado, pelo amor de Deus. Ele tá gravando. Dirigindo e gravando. Ah, ela tá filmando também. Eu vou pôr no vídeo pra vocês. Cheguei. É grande, né? Entra aí, vou fazer a volta. Só pisa em cima, é minha mochila. Só os corpos. Peguei pra filmar. E aí? Vamos. Vou fazer a volta ali. Meu Deus. Ainda bem que foi a maior, né, amor? É grande. É grande. Ihuuu! Caraca. Nossa, amor, tá muito conservada. Nossa, você vai ver os detalhes. Tá muito boa. Já tá acostumado? Com solidão viajar sozinho. Já veio com medo. Sozinho, triste. Agora a sua família tá aqui. Na volta de um, ainda vamos dois. Peraí, muito cuidado nessa hora. Pelo amor de Deus. Nossa, amor, muito linda. Tá novinha aqui, eu tô chocada. Agora a direção é muito leve, amor. É elétrica. Que massa. Ihuuu! Gente, ela é perfeita. Tá novinha. E aqui, posso abrir? Tá aberta? Pode, tá aberta. Ai, olha. Fério, essa leveza. Ai, que foda. Nossa, tô arrebentado. Dormi na cabine, tem seus preços, né, amor? Tem que ser quando eu vim. Tem mais idade pra gente. E aí? Então, entrou com esse pé sujo no carro novo. Eu vim ter várias vezes no carro novo. Carimbando, chão novo. Eu descansei hoje deitado aqui atrás. E aí? Deixa eu abrir aqui atrás. Viver. A Nath teve a mesma sensação que eu. Mesma sensação de... Cara, é muito grande. Porque realmente, a gente teve a Vanilla, que era uma boxer que tinha 3... Não, isso tinha 5 metros... Ai, meu Deus. É não, 5 metros e 90. E essa tem 6 metros e 90. Um metro a mais. Então, a diferença é muito grande, assim. A gente pode falar, ah, um metro. Mas um metro no carro é gigante, então. Só que agora eu já dirigi bastante. Eu tô pegando um pouco as manhas e manobrar e tal. Agora, a câmera de ré é fundamental. Eu vou comprar hoje, pelo Mercado Livre, pra ver se eu instalo amanhã ou depois da manhã. Porque não dá. Eu fico muito preocupado se devia alguém ou coisa assim. A câmera de ré é fundamental. E agora dá pra ver melhor. O carro tá sujo da viagem, né? Foram mil quilômetros. Mas é aí, ó. Tá belezinha. E, gente, eu conto uma coisa pra vocês. Tava lá na loja. E não é que o rapaz vendedor, na hora da manobra, encostou aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Foi ele lá, ó. Encostou, arranhou aqui. E arranhou aqui. Mas tudo bem, faz parte. Eu tava na hora também. Eu vi que, pô, ele tava fazendo com muito cuidado. Realmente, era muito apertado, né? E Deus... Neném! Neném! Papaininho, que saudade! Você quer olhar a câmera e não quer olhar pra mim dois dias? Ai, que saudade, papai! Neném! Tava com saudade do papai também. Ai, meu Deus! Tu tava com medo, né? Cadê o abraço do papai? Cadê o abraço? Cadê o abraço? Bate aqui. Bate aqui. Bate! Bate aqui. Bate! E bate palminha, então. Como é que bate palminha? Ô, tá aqui... Bate palminha. Como é que bate palminha? Êêêêêêêê! Pô, gente, vocês não vão sentir lá no menino, mas... Quando eu saí, ele batia palma. Ele batia demais, ó. Como é que bate palma? Essa é a câmera nova. Vai ficar da câmera, meu filho. Vem ver seu carro novo. Onde é ele? Entra a vida. Onde é ele? Você quer entrar aqui? O que é isso? 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 O carro do neném. Olha a mamãe lá. O carro do neném. Olha! Que legal! Para ele é uma mansão. O que é isso? O que é isso? Você não vai explorar? Você está com sono? Estou de bucho cheio aí com sono. Cadê o carro novo do neném? Cadê a palminha de alegria? Cadê a palminha? Cadê a palminha? Cadê a palminha? Cadê a palminha? Aêêêêêêêêêêêêê O foi para ele o amor. Agora vai embora, né, de fato. É, é isso aí. É, é um carro. Vem! Que isso? Que isso? O carro do bebê é muito grande? Foi tanta emoção ontem que a gente nem conseguiu lembrar de gravar o final do vídeo. Mas fiquem aí com essa superbomba, essa novidade agora. A Poff está de volta, a Poff Family agora. Com um carro novo. E pra você que gosta de construção, prepara que vem bastante conteúdo. A gente pretende fazer um carro agora, porque nós temos o nosso terceiro elemento, né, Poff? O dono da... O dono da coisa toda? O dono da parada toda. Então a gente vai fazer um carro com acabamento melhor, mais seguro, confortável. Você quer um microfone pra você? Você quer um microfone pra você? Não, você não pode pegar as pessoas ainda. Zero tela, né? Então vamos ter bastante conteúdo pra vocês, tá? E vem com a gente na construção. Os próximos... Assim tá difícil, né, neném? Neném! Então no próximo vídeo a gente vai começar a construção do carro com as coisas mais simples, que é desmontar pra ver como é que tá a lataria. E se a gente conseguir montar esse carro com o neném em casa, você pode ter certeza que qualquer um consegue. Então vamos lá, galera. Até o próximo vídeo. Tchau!